É impressionante a capacidade de falar bobagem, eu falo bobagem o tempo todo. Então vamos lá, Big Johnny. Fala aí, meu querido, vamos lá. Salve, salve, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, meu querido assinante, assinante aqui do canal. Então estamos aqui, novamente, sempre tomando um café. O último pozinho de café bacana que a gente tinha, que era o café do Kenyan. Agora acabou e se você quiser ajudar num cafezinho aqui, com R$1 ou R$2 por mês, você pode nos ajudar. Que vai lá no apoia.se barra terra negra e ajude a gente a continuar tocando o barco aqui. Já estamos há bons três anos desenvolvendo material gratuito para a internet e pretendemos continuar forever. Forever, Young. Como já diria o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ad Eternum. Eternos Nostros Mostradamus Erectum. Ou Ad Infinitum. Nossa senhora, eu vou cegar o jogo. Então, Big John, nós vamos começar com o Oriente Médio e uma notícia extremamente importante. Olha só, vou ler a notícia aqui para ti. De suspeita de ataque químico ao aeroporto bombardeado. Entenda a escalada de violência na Síria. O que eu achei interessante é que a escalada de violência ele colocou desde o ataque químico do ano passado e não necessariamente desde 2011. Olha aqui, os governos da Síria e Rússia culparam Israel pelo ataque com mísseis que teria matado ao menos 14 pessoas. E o ataque atingiu uma base aérea na próxima cidade de Homs. Massa. Ô Johnny, fale-me mais sobre a questão Síria e o ataque com armas químicas. Mais um desdobramento desse que é um dos principais conflitos aí do Oriente Médio. Né, Vitória? Justo. Uma questão que ressalta o quanto que a geopolítica do Oriente Médio é uma geopolítica que, como você gosta muito bem de falar, é um joelho geográfico, um nó geográfico, porque ela tem repercussões diretas no espaço europeu, repercussões diretas no espaço africano, no espaço da Ásia Central, enfim, as ligações geográficas são muito amplas. E quando a Rússia, ela aumenta a sua zona de influência, especialmente no apoio da ditadura de Bashar al-Assad, no meu árabe clássico, é claro que você tem a utilização de uma capacidade militar por parte do Bashar, que ela só aumentou de 2011 para cá. Haja visto que o próprio Daesh, ou Estado Islâmico, teve um crescimento territorial grande na Síria, nesse momento está em frangalhos, só domina algumas pequenas áreas sírias, não é nem sombra do que foi o domínio territorial de 3, 4 anos atrás. Os rebeldes também tiveram várias perdas, mas isso prova a que custo. A que custo... Não estamos falando aqui de mortes, muitas vezes, de guerrilheiros ou mortes de jihadistas, mas da população civil. Então, a utilização das armas químicas, nós tivemos oportunidade, Vitoca trouxe toda a questão em torno da OPAQ, né Vitoca? Justo. E a OPAQ também se manifestou nesse sentido no uso de armas químicas, foram convocadas reuniões de urgência do Conselho de Segurança da ONU, no sentido de avaliar essa situação. Porque a Rússia foi acusada, por mais uma vez você ter uma utilização desse tipo de armamento, o curioso é que os rebeldes também, em alguns momentos desse conflito civil da Síria, chegaram a usar o gasarim, que é a arma química que está sendo muito utilizada, e pesquisas e investigações mostram que esse gás teria sido fornecido pelos Estados Unidos aos rebeldes, como a Rússia fornece armas de destruição em massa, especialmente armas químicas, para o governo de Bashar al-Assad. Então essa dinâmica, ela cria instabilidades crescentes, né? E aí a gente tem reações intempestivas, mais uma vez, do Trump, se posicionando nessa questão, dizendo que a Rússia vai ter o que merece. Justo. E aí o que você, Vitoca, você que é um grande analista das questões internacionais, avalia, por exemplo, essa mudança na relação entre Estados Unidos, da era Trump, né? E Rússia, na questão da Síria. Porque você teve um posicionamento no início dessa guerra, com o Barack, depois da eleição do Trump, no meio disso, você teve um posicionamento do Trump, e agora nós temos outro posicionamento. Sim. Né? Sim. A questão é, o Trump, inclusive, deu alguns sinais, quando ele assumiu a presidência, de que ele iria ser muito mais solícito em relação às questões russas do que está sendo, né? É. Primeiramente foi isso mesmo. É, possivelmente ele acabou vendo uma possibilidade de aumentar a sua influência regionalmente ali, no Oriente Médio, porque se você parar pra pensar, vamos tentar extrapolar isso. Olha só, a aproximação entre Arábia Saudita, Israel contra o Irã, se você pensar na coligação ali, Irã, sul do Líbano, ou seja, a Hezbollah, Síria e Turquia, mas principalmente a Rússia. Então, você tem que fazer frente a esse crescimento e a essa coligação militar que está se formando ali na região. E pra isso, o Trump, pra variar, usa a tuiticracia, né? A tuitiplomacia, que ele vai anunciando tudo. Então, um abraço aí pro Matias Pinto lá do xadrez verbal, que ele vai usando o Twitter pra desenvolver a sua diplomacia internacional. Mas, eu vejo que é uma postura oportunista. Também acho. Eu vejo que é uma postura oportunista, porque o Estado Islâmico já é praticamente carta fora do baralho em relação à expansão territorial. Sim, não com célula terrorista, né? Como célula terrorista, ele vai existir por muito tempo e é difícil desmantelar, porque é difícil desmantelar a Al-Qaeda, é difícil desmantelar outros grupos também. Agora, territorialmente, não é a principal preocupação americana na região do Oriente Médio. Tá ok. Por sua vez, os rebeldes estão perdendo expressão, inclusive com os Estados Unidos anunciando que vão reduzir, e muito, a sua oferta de armamentos e vão se restringir a treinamentos para os rebeldes. Então, possivelmente, o que se tem ali? Você ataca onde a opinião pública quer que você ataque. Por que eu estou falando isso? Já que a guerra está praticamente perdida para o lado dos rebeldes, e o Trump em nenhum momento ofereceu apoio ao Assad, logo, vamos tentar culpabilizar o Assad por todo esse conflito que aconteceu lá. E culpabilizar apenas ele. É evidente que ele tem a parcela de culpa dele, que é uma parcela muito expressiva, mas ele não produziu a Guerra Civil da Síria sozinha. De forma nenhuma, né? Ela potencializou-se pela intervenção das potências. Como, em tese, na Guerra Civil na Síria, o lado mais forte é o lado russo, porque é o lado do Assad, vamos, então, atacar a Síria de uma outra forma. Inclusive, há questionamentos muito grandes em relação a essa questão do ataque em Douma, agora, esse ataque químico, porque, de fato, qual seria o interesse por parte do governo sírio de atacar Douma? Que é a região no subúrbio, uma região suburbana que já estava praticamente vencido o conflito contra os rebeldes. O Assad e as tropas do Assad já venceram em Alepo, que foi a principal vitória. Recuperaram Alepo. A recuperação de Alepo foi incrível para o governo do Assad. E já estava praticamente ganho ali na região. Não existem justificativas militares plausíveis para uma intervenção ali na região. Se você constrói um raciocínio, Vitória, porque, muitas vezes, essa questão da história, das relações internacionais, da geopolítica, a gente precisa fazer analogias históricas. Então, quando você pensa no lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki, nós temos um lançamento de armas de destruição e massa num país que praticamente estava rendido. A rendição era uma questão de tempo, que era o Japão. E toda a análise pós-lançamento de Hiroshima e Nagasaki vem no sentido de comprovar que, naquele momento, os Estados Unidos estavam dando um recado, dando um recado para o mundo. Olha, nós temos a bomba atômica, nós temos uma capacidade militar muito superior e agora nós estamos determinando uma ordem hegemônica no planeta. E, assim, impulsiona o movimento da União Soviética e a corrida armamentista, como a gente sabe. Qual a analogia que eu posso construir com essa relação, com essa questão da Síria? É uma analogia que eu tenho uma região que praticamente está dominada, eu tenho uma situação que está praticamente controlada, mas eu tenho, efetivamente, como o Vitoca colocou, você tem um arco de alianças que envolve mais do que a Síria. Envolve um conflito de ampla difusão regional, de ampla extensão regional, e você tem a interferência de potências com projeção global. Se você utiliza uma arma como o Gassarim, uma arma química, é uma arma letal, é uma arma de destruição em massa, numa região que praticamente está controlada militarmente, qual o sentido de você utilizar um armamento desse? Não é um sentido, como você disse, militar. Pode ser um sentido de demonstração de poder. Sim. E aí, um sentido de demonstração de poder, não para o mundo ou para os Estados Unidos, ou para dizer só, Estados Unidos, nós temos arma química, nós temos capacidade militar. Mas, talvez, é a utilização pelo próprio governo do Bachar, que compõe um arco xiita, de dizer para os sunitas, olha, dizer parábias sauditas, apontar o dedo para a parábias sauditas e dizer, espera aí, nós temos uma capacidade militar de enfrentamento, de apontar para Israel e dizer, olha, nós temos uma capacidade militar de enfrentamento. É. E não é à toa que Israel é acusado de promover um ataque a esta base aérea, matando, inclusive, soldados iranianos, né? Tá. Então, assim, o Irã, que é o expoente da liderança xiita na região, então, é aquela coisa que a gente já vinha falando. Existe uma corrida armamentista no Oriente Médio, que envolve o arco xiita e que envolve o arco sunita, e as potências mundiais no fornecimento desses armamentos. Perfeito. Perfeito. Em relação a isso que você colocou, tem um ponto bem interessante mesmo, é que uma das premissas de países, países ali da região do Oriente Médio, para desenvolver armas químicas, é justamente a falta de possibilidade de ter um outro tipo de armamento contra o Estado de Israel. Certo. Então, as premissas deles, em hipótese alguma, eu estou falando que está correto ou que está completamente equivocado. Não. Não é opinião. De acordo com eles, eles desenvolvem essas armas químicas em função do programa nuclear de Israel, que seria a única forma de você fazer um contraponto ao Estado de Israel hoje, desenvolvendo essas armas químicas, porque aí você cria um receio do lado oposto. Então, faz também bastante sentido essa fala desses países aí, e esses países incluem também a Síria. O caso é, ainda muito se questiona, a OPAQ ainda vai julgar tudo isso, ainda vai analisar inicialmente, de acordo com a Rússia, a Rússia fez análises prévias e não encontrou rastros de cloro e outros elementos químicos que demonstrariam que o gaso arim tinha sido utilizado. foi recebido um vídeo dos capacetes brancos mostrando pessoas com a boca espumando, que é um efeito colateral também do gaso arim, só que fica uma fala contra a outra, como vários tópicos na agenda política internacional vem se mostrando. A situação em relação à utilização do Novo Itioca lá por parte da Rússia é a fala de um contra a fala do outro. Não existe certo e errado por enquanto, porque ainda não sabemos o que aconteceu efetivamente. A Rússia afirma que não fez. E uma notícia recente é que na reunião do Conselho de Segurança Permanente da ONU, e do Conselho de Segurança da ONU, incluindo o Conselho Provisório, você tem uma questão da Rússia impor um veto nessa questão. Ou seja, nós temos um veto russo a uma possível inspeção da ONU na questão da utilização de armas químicas na região. Então, enquanto a Rússia declara isso, ela, através de veto, impede uma inspeção. Justamente. Então, é no mínimo contraditória a atuação russa. É, no mínimo contraditória. Perfeito. Então, com isso, sim, a gente tem que esperar, porque o Donald Trump, ele está desabafando muito sobre uma intervenção, junto com o Macron. O Macron também fez pronunciamentos muito fortes em relação a isso. E a gente tem que esperar, porque até o momento em que a gente está gravando, pode ser que a gente saia daqui agora e surge lá uma tentativa com os tomahawks americanos de atacar as forças do Assad. Dessa vez, o Putin avisou para o Trump que todas as tentativas seriam interpeladas por baterias antimísseis, pelo escudo antimísseio da Rússia. Então, agora virou também o jogo de quem tem o... Isso é seríssimo. O maior botão, o botão mais forte. É seríssimo. É, quando ele briga com... O que está acontecendo é uma coisa, assim... É, é algo assustador. Da história geopolítica do planeta. E foi, já foi, inclusive, avisado para o Trump, por parte da Rússia, eu não sei se foi o Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, ou o próprio Putin, se que caso algum desses mísseis atinja uma base ou um militar russo que eventualmente esteja em territórios sírios, isso vai ser considerado como um ataque direto a um russo e vão haver retaliações. Logo, fica essa queda de braço aí no dia de hoje para saber o que vai acontecer, possivelmente na semana que vem a gente vai voltar aqui e falar do Oriente Médio, porque toda semana acaba tendo que falar do Oriente Médio. Possivelmente na semana que vem a gente vai virar e falar que eram bravatas dos dois lados. E eu acho que é o que a gente espera. E é o que a gente espera. Profundamente. Mas muito mesmo. Se você escutar um... Estados Unidos declara guerra à Rússia, o que você vai fazer? Você vai fazer tudo o que você tiver para fazer, meu amigo. Justamente. Faça tudo o que você tiver com vontade. Você vai gastar, entendeu? O beijo que você tem para beijar, porque o mundo vai acabar. Justamente. Perfeito. Tudo bem, Johnny? Tudo bem. Então vamos sair do Oriente Médio e fazer o caminho inverso. Fazer o caminho inverso lá da migração de Moisés. Eu gosto, eu gosto dessa... Você adora. Vamos pegar a passagem de Êxodos da Bíblia. Muito bom. E aí fazendo o caminho inverso, a gente vai lá para o continente africano. África. E aqui a gente chega com uma notícia que inclusive o senhor separou aqui para a gente trabalhar. Que é mais uma notícia mais factual, importante, só para a gente lembrar para a população que isso existe ainda. que o Boko Haram liberta estudantes sequestradas da Nigéria. No mês passado, o grupo sequestrou 110 jovens em Bati. Lembrar que o Boko Haram, como você disse, existe ainda, mas trazer também informação sobre esse importante país da África Subsaariana, que é a Nigéria, que ganha um protagonismo cada vez maior no continente africano. A Nigéria que é hoje, depois da África do Sul, segundo o maior PIB da África, que tem as maiores exportações de petróleo. Não é o maior PIB, não? Hein? Não é o maior PIB, não? É? Estou confuso. É, assim, não importa, são os dois grandes PIBs. É, para mim é a África do Sul e Nigéria. É, para mim é a Nigéria e a África do Sul. Ainda bem que a gente não é Atlas, né, João? Pois é. É porque tem gente que acha que a gente é Atlas, né? Que a gente é obrigado a decorar PIB, que a gente é obrigado a decorar as coisas. A gente não é obrigado a fazer porra nenhuma, não. A gente não é obrigado a saber a capital dos países, não. Você sabe a capital da, da, do, deixa eu ver, da Eslovênia? Não. Burkina Faso. É país. Capital de Burkina Faso. Qual que é a capital de Burkina Faso? Não sei. Então, como a gente não é obrigado a decorar, a gente não é obrigado a decorar esses dados, né? É verdade. Enfim, então, mete bronca. Segue o jogo. Segue o jogo. Então... Siga lá, Pelota. Agora, Nigéria é um país que tem uma importância também na questão demográfica, né? Vamos chamar a atenção. Que é, aí sim, a maior população mesmo do continente africano. E, nesse quadro todo, um país que vive uma guerra separatista longa, onde você tem uma maioria muçulmana tentando impor leis de base muçulmana, minorias cristãs e, evidentemente, processos separatistas dentro do país, como se verifica em outros, como o Sudão e etc. Então, o Boko Haram é um grupo jihadista, então, é um grupo muçulmano que prega, sim, uma guerra santa que jurou lealdade ao famoso Estado Islâmico e que utiliza, né, Vitoca, como parte de sua estratégia o sequestro. Justamente. É porque o P trouxe aqui uma lista de países do continente africano, só que trouxe como poder, por poder de paridade de compra, porque aí muda muito, né? Sim. O poder de paridade de compra seria o Egito. Agora, vamos ver se eu acho aqui, ó, a África do Sul, a Nigéria está lá atrás, João. Ah, é? Olha aqui. E é o segundo, não? Olha aqui, a África do Sul, não, não está em ordem. Não está em ordem de PIB. Não, não está em ordem de PIB. Que gafe, hein? Muito bom. Aqui na ordem estaria o Egito, em primeiro lugar, com 900 bilhões, a África do Sul com 700 bilhões e a Nigéria com 200 bilhões. Impressionante, hein, João? Vamos confirmar esses dados aí. Ah, gele na frente da Nigéria, João. Pois é. Que bosta. Você errou rude, João. É. Mas o que que... É o Egito, cara. Nu? Beleza. Você vai viver me aprendendo. Viver me aprendendo. Então, você tem essa situação separatista dentro da Nigéria, que é uma situação realmente pesada, mas são cenas que são muito comuns dentro da África, né, Vitor? Justamente. E agora, saindo da Nigéria, que está ali a Nigéria no Golfo da Guiné, né? Golfo da Guiné. Desembolcadura ali do Né de Mineiro. Né. A desembocadura ali também do Rio Congo, né? Os mais importantes da África. Justamente. Um dos mais importantes do planeta Terra, né? E se você continuar indo ao sul, você passa... Você passa pela... Ah, você passa pela... Caralho, fugiu o nome da... Da África Lusofônica. África Lusofônica. Angola, pô. Angola. De Luanda lá. E aí, Angola. Aí, se você descer um pouquinho mais, for um pouco mais pro sul, você chega a Johannesburgo. Johannesburgo. E Pretória. Pretória. Então, massa. E lá, tá? Na África do Sul, as mulheres... Tava uma notícia bem legal da BBC, que as mulheres ganham 27% a menos que os homens. Considerado isso, que as mulheres ganham 27% a menos que os homens, o que que a Hyundai, que é uma indústria automobilística sul-coreana, fez? Ela deu 2 mil dólares de desconto para mulheres sul-africanas, comprarem os carros da Hyundai, que seria uma ajuda em função da desigualdade de gêneros no tocante ao recebimento de salários, aos salários e à remuneração média. Só que aí, eles foram fazer algumas pesquisas mais aprofundadas e chegaram no gráfico que aqui está, João Marcelo, que eu vou listar para vocês aqui. E para quem for nosso apoiador, está lá no seu e-mail agora. Pode dar uma checada que tem lá em um PDF todo e detalhado para vocês. Só que, olha que interessante. A gente teria o seguinte, a distribuição de média de ganhos mensais por raça e sexo. E eles colocam que, enquanto um homem negro africano ganha, em média, 3.250 relativos à moeda local, um branco ganha 13.100. Ou seja, o apartheid continua dentro de um contexto social. Perfeito, justamente. Essa desigualdade continua absurdamente elevada. E, por sua vez, um asiático indiano ganha 7.000, ou seja, ganha mais do que o dobro de um negro africano sul-africano. Que, inclusive, foi uma das grandes críticas a Nelson Mandela, né? Foi. Ao governo de Mandela que não conseguiu... E ao partido como todo, né? ...reduzir essa desigualdade ou promover uma mobilidade significativa dessa população negra. E uma crítica ao próprio CNA que se manteve no poder aí e não conseguiu fazer essa mobilidade. Perfeito, Big Johnny. Então, com isso, a gente encerra o nosso encontro aqui sobre África. E amanhã nós voltaremos com o bloco de Meio Ambiente, Ciência e as Dicas Semanais. E a participação mais do que direta do professor Percy Fernandes com vocês. Justamente. É o nosso Rambo do Cerrado. Justamente. Então, um grande abraço. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.